As vagas serão ocupadas por ordem de inscrição e são ofertadas em instituições públicas e particulares. Os cursos são gratuitos. Nesta fase, exigida apenas a conclusão do ensino médio, não sendo mais pré-requisito ter feito a prova do Exame Nacional do Ensino Médio em 2013. Em Pouso Alegre há vagas para cinco cursos oferecidos pela unidade do Senai na cidade, sendo que ainda 11 vagas para o curso técnico em eletrônica, 28 vagas para o curso técnico em automação industrial, para o curso técnico em meio ambiente há 19 vagas, 15 vagas para o técnico em segurança do trabalho e para o curso técnico em mecatrônica há 4 vagas.